Música E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vai começando mais um saque, o serviço de atendimento ao corredor, esse quadro onde eu bato um papo indireto com vocês, é como se fosse uma conversa por carta, vocês deixam os comentários nos vídeos, depois de assistir os vídeos, e eu uso os comentários de vocês para replicar e botar para frente o assunto, beleza? Esse quadro aqui, que tanta gente gosta, porque é um quadro meio sem filtro, um quadro que eu ligo a câmera e desembasta falar, esse quadro aqui é um oferecimento da Insider, a marca que tem as roupas com os tecidos mais tecnológicos que você vai conhecer na vida, se não conhece, está na hora de conhecer. A Insider tem tecidos que você coloca no corpo e ele desamassa no corpo, com o próprio calor do corpo, não precisa passar. Então, ó, essa aqui é a Tech T-shirt, você usa em qualquer ocasião, você percebe que a Insider se garante tanto que não tem marca escrita da Insider? E você bate o olho, você vê a pessoa de Insider. E esse final de semana, eu estava lá em Penedo, na Muralha, e o Serjão, do Corrida no Ar, sentou a jantar comigo, e eu bati o olho e eu sabia que ele estava de Insider, só de olhar. Muito boa, conforto térmico, não dá futum, subaqueira, e o melhor, para qualquer peça de roupa da Insider, ele tem um monte de coisa, do boné, literalmente dos pés à cabeça, ou para o contrário, né? Dos pés à cabeça, das meias ao boné, passando por camisetas, bermudas, cuecas, tudo, você usa o cupom CORREDORES12 que está aqui, beleza? Use à vontade, sem moderação, e vamos começar esse saque, porque eu separei aqui alguns comentários legais, bora! Bom, vamos começar por comentários feitos no vídeo da Muralha. Essa aqui, eu acredito que seja uma das coberturas mais legais, mais bonitas que o canal já fez, assim. Ficou bem legal porque eu pude me dedicar, né? Eu não corri, porque é uma prova só de 42 quilômetros, e está cedo para mim, né? Por óculos, gente, porque eu estou velho, né? E está cedo para eu fazer 42, então eu fui para cobrir, então eu pude me dedicar muito mais às imagens, a subir drone, a quase perder drone, então, Odessa Tia Park ficou bonito mesmo. Assista lá, você vai ficar com vontade de fazer. Eu queria passar no vídeo, deixar as pessoas com vontade, de fazer a prova, assim como eu fiquei. E pelos comentários, a galera realmente está ficando com vontade, beleza? A Kelly Dias fala, os vídeos do canal, como sempre, os melhores, deixando a gente com vontade de fazer também a meta atingida. Consegui virar maratonista esse ano, até eu fiquei com vontade, Tio Mike. Imagina você que tem algumas maratonas registradas. Adorei. Olha, Kelly, para botar mais lenha nessa fogueira, olha, minha memória é meio ruim, mas eu acho que nessa eu não estou errado. A Up Hill, na Serra do Rio do Raço, uma prova com muita subida, foi minha segunda maratona. Então, não acho que é loucura não você pôr a muralha para o ano que vem, que vai ser um ano de Up, né? Lembrando que a muralha, um ano sobe, um ano desce. Mas esse sobe e desce é bem, entre aspas, porque nesse ano, por exemplo, era ano de descida e tem subida pra caramba. Teve mais de, teve 600 metros de ganho altimétrico, o que é muito para qualquer prova. Ainda mais para uma prova em descida, né? O Albert Damião, ele fala, que show, tio Maicon, melhor cobertura que eu já assisti. Foi muito legal sua força durante o percurso. Ele estava lá, pelo jeito, né? É, sempre que deu, a gente estava gravando. Foi muito legal essa interação. O fato de não estar correndo, possibilita, além de caprichar nas filmagens, né? Na produção de conteúdo, pro Instagram e tal, mas também de dar uma ché pra galera, dar uma força. E era legal, muita gente gritando, tio Maicon, todo mundo perguntando por que é que eu não estava correndo. E é por isso, por causa da lesão, né? Mas eu procurei, eu e a Tchuka, dar essa força sim, certo? É, muito legal essa força durante o percurso, pra nós que corremos a prova, ele correu mesmo, valeu. Espero corrermos juntos o ano que vem. Um grande abraço. Será? A Nete Sestari, que é do clube de membros do Carval Corredores, veja aí, ela tem a medalhinha na frente do nome. Se você não é membro, vire, viu? Ó, logo aqui embaixo, aqui na descrição, tem lá um botãozinho escrito, torne-se membro, tem um monte de contrapartida legal. Entre elas, você pode participar das lives de segunda-feira como entrevistador, junto com a gente. Pode ter acesso antecipado aos vídeos, tem acesso ao clube fechado nosso, ao grupo fechado nosso no WhatsApp, que o pau pega todo dia, toda hora, certo? O pau tora lá. E a Nete é de lá. A Nete, ela fala, uma curiosidade minha, é obrigado a correr com a camiseta oficial da prova? Quase 100% dos corredores estavam usando ela. Nunca vi nada igual. Até porque, teoricamente, não se deveria usar nada novo. Ou seja, algo que não foi testado em prêmios, em maratona, a Nete está coberta de razão. Essa é uma dica que a gente já ensinou muito aqui no canal. Você não estreia nada em prova, né? E nem camiseta, porque ela pode assar tua tetinha ali, principalmente no caso dos homens e tal. E, sim, a camiseta na muralha é obrigatória para dar uma uniformidade, para facilitar o controle de polícia rodoviária e tal, que dá um grande apoio, para garantir a segurança de todo mundo. E eu vou te falar que a muralha já tem aquela coisa, parece uma seita, assim, sabe? Em torno da prova, assim. Uma coisa muito... Os corredores são muito fiéis. E o fato de estar todo mundo vestido igual colabora com esse clima de equipe, sabe? Parece que, assim, é nós contra a montanha. Fica muito legal. Eu achei muito massa isso. Todas as provas deveriam fazer isso. De verdade. Só que tem um adendo aí. A Nete colocou bem. Usar coisa nova pode ser uma cilada, só que a qualidade do produto aí ajuda. A camiseta é muito boa. A prova... Quase a prova de risco. E a real é que numa maratona, Nete, os cuidados que você vai tomar para uma camiseta antiga é o mesmo para a nova. Homem tem que pôr micropórem na tetinha, tem que pôr vaselina onde aça. E, assim, você vai estar protegido por uma camiseta nova. Mas, sim, a muralha obriga todos os corredores a correrem uniformizados. E é muito legal. Para falar a verdade, você falou aqui quase 100%. Eu não sei se você viu alguém sem a camiseta na medalha, no vídeo, mas é meio impossível. Eu acho que não. As únicas duas pessoas que estavam sem camiseta da prova eram eu e a Tchuca, porque a gente entrou e correu um pouquinho no meio. A Tchuca estava de camiseta branca do canal Corredores, que parecia muito a da prova, e eu estava com laranja que destoava de tudo. Então, aquelas piadinhas. O que é um pontinho laranja no meio da muralha da prova? O Tio Maicon. O David Silva Jr. pergunta a Tio Maicon, parabéns pela cobertura da prova, bem-vindo à família Amorália 2024, vamos subir a serra juntos. E o JCRL, ele fala, pô, Tio Maicon, que cobertura top. Bom te ver lá em cima, espero te ver lá com a gente de novo em 2024, mas agora correndo, os 42K, né? Pra mim, a muralha não é uma prova, é um encontro anual de amigos maratonistas. É a vibe que passa mesmo, assim, é muito legal, muito legal o clima da prova. Deu vontade de fazer? Muito. E aí, respondemos aqui aos comentários, né? Eu vou fazer a muralha em 2024? Eu posso te adiantar algumas coisas. Vontade? Tenho. Coragem? Tenho. Disposição? Tenho. Vou? É cedo pra falar. Pelo seguinte, que esse negócio chamado Canal Corredores é também o meu ganha-pão. E eu preciso sempre pensar comercialmente. Pode acontecer de entrar uma proposta de uma outra prova que acontece uma semana antes, uma semana depois e eu não estar em condição de correr a muralha, certo? Então, eu não posso desconsiderar mais. Há dois anos quando eu decidi viver do canal, eu desliguei a chavinha. Não é que eu desliguei a chavinha, mas nem sempre eu posso colocar as minhas vontades em primeiro plano. Às vezes, eu tenho que fazer o que precisa ser feito ou o que eu preciso fazer pra aquele momento. E isso envolve também ganhar uma grana, certo? Então, vou dar um exemplo. Ano passado, era pra eu ter ido na muralha. A gente acabou fechando uma parceria que caiu no mesmo final de semana a monta do Ushuaia. E naquele momento, eu joguei aberto com o marcão da muralha, eu precisei ir para o Ushuaia, certo? Que foi uma baita cobertura também. Então, assim, vontade eu tenho. Hoje eu posso te falar que a segunda quinzena de agosto do ano que vem tá reservado pra muralha. Porém, vamos ver que muita água vai passar embaixo dessa ponte e vamos lembrar também que em 2023 inteiro eu vou passar sem correr uma maratona. no ano que vem eu vou estar varado de vontade escolhendo muito bem meus desafios. Então, eu te colocaria que hoje tem mais de 50% de chance de eu estar na muralha do ano que vem. 100% só mais perto quando o ano começar a se desenhar, inclusive comercialmente. Quando a gente loteia o ano de coberturas e vai preenchendo. Pra vocês terem uma ideia, semana passada a gente tava na muralha. Esse final de semana nós estamos em Florianópolis. Final de semana que vem eu vou estar numa prova na Patagônia que eu já conto pra vocês. No outro eu vou estar na Olímpicos. Lá no Conde. No outro o TMB. Cinco final de semana seguido com prova pra cobrir. Todos em regime de parceria. Então, o ano o bicho pega e ano após ano vão surgindo mais provas então é cedo pra falar. Quero muito estar com vocês aí em 2024 e é uma decisão que tem que ser bem tomada porque se eu for em 2024 eu tenho que estar em 2025 também pra buscar o back to back. Certo? Então vamos. E pra fechar um comentário da Dani Ribeiro que é também do clube de membros que ela fala não sei se vocês viram já a cobertura mas a Tchuca pegou pra fazer um treino de 14k no meio da muralha e ela pegou o texto de descida desinvestou e fez os melhores 10k o recorde pessoal dos 10k dela os 10k mais rápidos. A Tchuca não tinha nem subiu uma hora fechou pra 56 minutos emocionou total na descida e saiu muito feliz salvou registrou como recorde pessoal e por que que eu e a Dani acho que eu não li o comentário ela fala assim coisa linda a ver a Tchuca comemorando e por que que eu peguei esse comentário aqui e a situação envolvendo a Tchuca porque é o seguinte muito se fala se vale recorde ou não em treino né e eu tenho pro Maico que não vale pelo seguinte numa prova você nunca vai rodar 10k exato você nunca vai rodar 21 e 97 você nunca vai rodar 42 195 tem sempre umas rebarba porque você faz as tangências então eu separo eu falo assim é o melhor treino de 10k que eu já fiz e o meu recorde pessoal em 10k é obrigatoriamente numa prova certo só que eu separei esse comentário pelo seguinte recorde pessoal é pessoal cada um faz a regra que quiser o recorde é seu seu recorde e suas regras certo então não é o tio Maico não é o influencer A o influencer B que vai cagar a regra na sua cabeça falando que você pode e o que você não pode você considera o que é recorde pessoal se a Tchuca achar que o recorde pessoal dela é esse é o recorde pessoal é dela não está homologada em lugar nenhum a World Athletics não vai reivindicar isso não ela vai falar eu tenho como melhor tempo nos 10k 56 minutos fiz indecida no meio de uma prova dane-se o recorde é dela e ela que cria as especificações técnicas para bater esse recorde de novo então não se estresse com coisas que não vale a pena sabe assim gente que fala que corredor é só quem corre abaixo de um determinado pace gente como eu que fala que é recorde pessoal só vale em prova e não em trigo cague você acha que é besteira? cague para essas pessoas inclusive para o tio Maicon você cria a sua a sua tábua de mandamentos no que diz respeito a corrida beleza? e é isso mas me coloca nos comentários o que que é recorde pessoal para você vale em qualquer condição só em prova vale em subida vale em descida coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês que é isso que faz esse canal tão legal um bate-papo que rola nos comentários e nos bastidores beleza? ficamos assim em mais um saque beijo nas crianças Jesus no coração tchau